Olá, tudo bem com vocês? Hoje é noite, digo noite porque estou a gravar isto de noite. Vocês podem estar a ver isto de manhã ou à tarde, pode acontecer. Mas estou a gravar isto à noite, por isso é boa noite. Ora, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Tenho a dizer sobre isto que é um livro bem desenhado de um autor subejamente conhecido dos comics americanos chamado Sam Keith. Trabalhei numa série de projetos diferentes na Marvel durante os anos 80 e 90, final dos 80 e início dos 90 e foi aí que fez alguma fama e depois passou para a Image. Este trabalho é um trabalho dos mais recentes que ele fez, foi publicado pela IDW, chama-se 4 Women, 4 Mulheres e é basicamente uma peça de teatro em forma de banda desenhada. Por que é que eu digo uma peça de teatro? Digo, refirmo, uso este termo porque por causa da ausência de cenários, aqui o importante é a ação, aquilo que acontece, ou seja, o veículo que move a história são os personagens. Os personagens é que são importantes, os personagens e a interação entre os personagens. entre as quatro mulheres e entre depois dois homens que aparecem. Porque isto é, as mulheres estavam em viagem, no carro, e de repente o carro tem uma avaria e para. azar delas, dois tipos mal intencionados, tentam tirá-las do carro, elas fecham-se lá dentro, mas elas passam com o carro por cima, e depois há aqui uma série de peripécias, e pronto, e acaba por uma delas ser violada, mas o que resulta depois no final é que elas conseguem conseguem, conseguem, conseguem livrar-se deles, e livram-se deles mesmo, de vez, acabam por acabar com eles. Portanto, o livro graficamente é interessante, porque quem conhece o estilo do Sam Kit sabe mais ou menos o que está à espera. Isto vai mais ou menos em termos de desenho na onda daquilo que ele fazia no Max. Embora com menos cenários ainda, em termos de história, é algo mais, uma história mais, uma história mais fechada, uma história mais pequena, uma história mais curta. Uma história crua, e mostra aqui um decente de coralidade por parte dos homens, e onde as mulheres são vistas como, estas quatro mulheres são mostradas como vítimas e ao mesmo tempo heroínas da história. O que, portanto, faz sentido nesta história. Portanto, é um livro interessante. Lê-se, eu li isto muito, muito pressa. Foi uma história, daquelas histórias que começam a ler-se e vêm enfiadas numa horinha, uma hora e pouco. desta história, que é interessante. Um trabalho, é um autor que eu sempre simpatizei. Porque faz a ponte entre vários estilos de desenho. Ele mistura o Realista com o Cartoon. E gosto, 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 gosto muito da arte, sempre gostei muito da arte dele. Por causa disso. E pronto. É uma sugestão de leitura para um dia destes. Se puderem apanhar, se tiverem sorte de apanhar com uma paninha promoção, comprem-se. Se não, olhe, isto é da IDW, custa, o preço de capé é R$19,99. Portanto, é uma recomendação. E até um próximo vídeo. Adeus.